Olá pessoal, vamos mostrar aqui a serraria Jacobi, vamos ver aqui o maquinário e mostrar como que é por dentro. Aqui é o estoque de cornes. Aqui tem uma caixa de pó desativada, essa aqui a gente vai desmontar. Aqui foi desativado porque não deu muita prova. Aqui tem as toras, um pouco de tora. A gente vai mostrar o maquinário que a gente tem aqui, do jeito que a gente trabalha. Hoje é sábado, dia 21, está tudo parado, não estamos trabalhando hoje. Então, aqui entra a tora por aqui, olha. Aí ele roda na mão aqui e tal, coloca nesse carrinho aqui. Olha isso aqui, olha. Aí coloca o carrinho, prende aqui, certo? E passa a serra-pita aqui. E daí tira as pranchas. Aqui é o painel do comando. Vou mostrar o painel do comando aqui. Esse aqui fica coberto aqui para que você umedecer esse negócio aqui. Dá pausa, né? Esse aqui nem fica muito ruim. Aqui é o painel do comando. São três bitolador, certo? Aí eu... Aqui é o avanço, que vai para frente, para trás, certo? Aqui uma bitola, duas bitola, três bitola. É... Uma é... Avança carro, tem todas as regulagens aqui, certo? Aqui tem uma afiação. Esse aqui é a fiazinha de pita, certo? Isso aqui é a laminação, o laminador, certo? Que coloca aqui para laminar, deixar ela bem volteadinha assim, para colocar no volante lá. Esse aqui é um recalcador, para fazer isso aqui, ó. Certo? Olha, bem no dente certinho. É tipo trava. Então, isso aqui é o equalizador, certo? O recalcador, equalizador. Esse aqui eu uso para acertar a pita, ok? Agora aqui, vamos ver aqui. Esse aqui é o avanço do carrinho, né? Esse aqui ele funciona, toca aqui no negócio não. Ele funciona a óleo e... Para ir o carrinho para frente e para trás. Aqui está o sarapita. Esse arredo aqui custa R$400,00 cada uma. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aí a precha sai aqui, ó. Da fita lá, cai aqui. Ele passa nessa máquina aqui. Meio sujinho aqui, mas faz parte. Então, isso aqui é uma serra circular. Certo? Tem dois roletes aqui. E a regulagem dela é aqui, ó. Aqui tem o rolete, ó. Aí se regula a bitolagem da prancha, certo? Aqui já tem 15. Aí, ó. Então, o sistema que meu pai inventou. Gerson Jacobi que inventou esse sistema. Que... Antigamente era com furo, aqui tinha muito furo. Aí a pessoa ia ter que colocar o rolete. Era muito perigoso para o pessoal cortar a mão. Aí... Fez esse sistema aqui. Ó, filma ele por dentro. Que jeito que é o sistema? Se alguém quiser... Fazer um sisteminha, isso aqui é facinho. Cintinho, ó. Tá vendo? Ó. Ele pega até 30. Aí, ó. Isso aqui... Ele é furado aqui, ó. Aí tem uma borrachinha aqui. Deixa eu passar, sei lá, de cá aqui. Então, ele funciona mais ou menos esse tipo aqui, ó. Tem um furinho aqui. Aqui só a bitolagem. Aqui tá no 30. Aí você muda lá. Ó. Ele vai voltando. Ó. Tem um furinho aqui. Encaixa aqui, ó. Certo? Aí muda. Isso. Aqui tem mais furinho, ó. Tem furinho de um centímetro, um centímetro. Pra pessoa tirar qualquer bitola. Certo? Aí depois tem outra máquina ali. Tem aquela ali. Essa aqui é uma serra múltipla. E a gente usa pra palto. A gente não usa pra madeiramento. Aí tem a destopadeira ali. Destopadeira, as medidas lá. E daí aqui tem... Compressor de ar. Compressor 60 pés. Motor de 15 cavalos. É pra tocar tudo em serraria. O ar que precisa é naquela máquina lá. Ou na outras máquinas que usa aí. Ok? Vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. Aí o espreador de pó. Espreador de pó aqui que puxa o pó. Ele quebrou a suzia. Quebrou o rolamento do mancal aqui. A gente tá arrumando ele. E aí a gente vai mexer nesse sistema aqui também, ó. Vamos tirar fora. Nós vamos mudar o sistema do... Pra puxar o pó aqui. Que tá errado o sistema aqui. Aí nós vamos cortar essa parte aqui tudo. Fazer o outro. Mas isso é no próximo vídeo. Certo? Aí mostramos a serraria aqui. Um negócio bem... Bem simplinho, né? Aí tá bom. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.